Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Obrigado. Obrigado. Torecija, siro. Niro, Niro. Okreći. Tako je, raširi Luka. Čero, sire. Ide do Čere, brže. Brže. Evo ga, Jok, ide doma. Gledaj, dajmo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ajme, Joka, stigni. Ivane, stup, Ivane. Bravo, Jusa, Niro. Bravo, dobro. Jos, Jos. Neh, upisnu nošu. Ava, ajš. Niro, ajmo, reši. Idi učinimo. Ajmo, ide joj, ja se učinimo. Iro. Ovo je, tamo prije. Ovo je... Ovo je, tamo je prije. Ovo je, tamo je prije, pa tamo je. Ajmo. Ajmo, stupi. 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 Miro, Ivane. Ovo, bravo, ajde, ajde joj. Miro, razi Joka. Miro. Evo je, gostije. Ide, guraj. Ide, ide ovdje na bok. Guraj. Guraj. Nemo še! Sve jo! Bravo. Oh, sva veri. Bravo! 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 O que é isso? Abreu! . . . . . . O bravo, bravo! Bravo, bravo! Poder, vi, vi! Poder, vi, vi! A, vamos, piste, não, não está a... A, vamos, piste! A, vamos, piste, do Ivana! A, vamos, piste, Ivane, piste, trazem, dole! Esp, dole! A, vamos, piste! Direi, podemos... A, vamos, piste! Brati! Essa é a mesma. Não tá! O mesmo, não tá! Agora, agora, agora! Agora, agora! Agora. Agora, 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 agora! Agora, agora, agora... Viva, agora! Agora, agora. Amém! Agora, agora, agora... Bravo! Bravo! Inga, inga! Dois, dois, dois! Prani, zaadzice! Bravo! Bravo! Stari, beijo, égratou! Peca, simacu! Alô! Então, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E aí, óメ. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Kto je na šutu, kto je povrata, alo? Ajmo do, 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 bravo, bravo, bravo drago, stani u sredinu, dole, dođi, dole. Bravo, bravo, ne tako duboka. . . . Novo, novo! Não vou fazer Domini, não vou fazer. Para fazer! Já não estou, para fazer Domini! Viro, para fazer! Viro, Luka! Viro, vai lá! Viro! 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 E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?